Era de noite de dia, vem que é só putaria, do jeito que ela gosta Era só tapar na boca, deixando ela marcada, e hoje é só botar Não para, já vem por cima, tu senta, dá na minha, fala jacaré me bota Senta na pica dos fria, pra melhorar meu dia, senta na piroca Jacaré, jacaré, ela vem toda safada, chacoalhando a rola, limina a torada Senta na pica dos fria, pra melhorar meu dia, senta na piroca Jacaré, jacaré, ela vem toda safada, chacoalhando a rola, limina a torada Senta na pica dos fria, pra melhorar meu dia, senta na piroca Jacaré, 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 ela vem toda safada, chacoalhando a rola, limina a torada Era de noite de dia, vem que é só putaria, do jeito que ela gosta Jacaré, jacaré, ela vem toda safada, chacoalhando a rola, limina a torada Não para, já vem por cima, tu senta, dá na minha, fala jacaré me bota Senta na pica dos fria, pra melhorar meu dia, senta na piroca Jacaré, 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 ela vem toda safada, chacoalhando a rola, limina a torada Senta na pica dos fria, pra melhorar meu dia, senta na piroca Jacaré, jacaré, ela vem toda safada, chacoalhando a rola, limina a torada P amanhã de margar meu dia, senta na pica dos fria, pra melhorar meu dia, senta na piroca Jacaré, jacaré, ela vem toda safada, chacoalhando a rola, limina a torada